Música E salve seres humanos, quem está falando aqui é o Educoff E aqui sou eu, o Wii E hoje pessoal estamos aqui com uma série muito nova, muito bolada Um modpack que o Wii criou, olha isso, o Wii criou um cara Eu criei um cara incompetente, conseguiu criar um modpack Porém ele não colocou o resminimap, que ele vai colocar depois Acontece esses erros básicos, que só o Wii consegue cometer Mas é assim que funciona Então, primeiramente a gente não vai fazer mais aquela saga de sobrevivência Porque ter kit, tal uma coisa chata, tal uma coisa enjoada Que todo mundo está fazendo, não dá para fazer uma coisa repetitiva Ninguém aguenta mais vendo os Trailcraft, fazer máquina e armadura quantum E só essas coisas Além da gente não saber nada sobre aquele mod, era muito chato Porque está repetido, está saturado Então o que a gente fez? Fez o nosso próprio modpack Deu um laguinho aqui por causa do estilo mining items Mas acontece Só tem mod fera aqui, só tem coisa de aventura O negócio é fera É aventura total Então você que está assistindo o vídeo agora, pode tentar imaginar um nome para a gente aqui Um nome para o nosso modpack lindo Pessoal, a gente fez o que? A gente pegou uma seed Que tem uma dungeon Por que pegamos uma seed? Porque esse mapa aqui A gente vai... Esse mapa não, o primeiro episódio, eu acho que você está vendo um título aí A gente vai para Erabus Erabus é um submundo, não sei como chama aquilo Mas sei que é um lugar diferente, que não é igual a isso daqui É uma dimensão muito tensa É totalmente diferente daqui Exatamente Então para fazer isso, a gente precisa daqueles blocos Acho que é bricks É stone bricks É mousse stone bricks É pedra com musgo Sim, para a gente pegar e fazer o portal E precisamos também de olho de aranha Então na dungeon, a maioria das vezes tem aranha Ou tem zumbi Ou tem aquela pedra de... Para a gente fazer aqui No caso, vamos precisar dessa daqui Essa aqui, mousse stone Para pegar e fazer o mousse stone bricks Olha, quatro pedrinhas, faz quatro dessa Entendeu? Edu Oi Mas e no outro portal, que vai entrar na outra dimensão, vai ter nossas mulheres? Ela? Não sei, o i Não sei Ah, elas... Oh, elas falam o i Elas falam o i O i Essa foi Essa foi engraçada, vai A Cid, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo A Cid da dungeon E ela é nessa... Cadê? Essa aqui, ó Essas coordenadas aqui dela, ó Olha aqui, gente Essa coordenada, entendeu? Só que você vai cavar um pouquinho para baixo Que você vai ver aqui agora E vamos achar a coisa Edu, eu acho que é bom cavar tipo escadinha Melhor, né? Vai cavando então Ó, vou te mostrar Como eu sou Ex-properte Eu achei que você ia falar expelhar Formiga! É, eu tenho medo de formiga na vida real Também, Edu Formiga pica Sim Vai, Ui Tô descendo Vai, Ui Aqui, achei, achei Achou? Tem bicho? Ah, não Não tem bicho? Não Quebrar o spawn antes que nasça Peraí, eu acho que tá no modo... No modo... Defreio Peaceful Vou deixar no Waze Ah, Ui, você quebrou o spawn É, eu falei que ia quebrar pra não nascer bicho Não, não precisa da aranha Mas tem zumbi aqui, vamos Mas era spawn de zumbi, não era de aranha Era de zumbi? Então não tem problema Vamos catar uns ferros Tem uma varinha aqui, ó Não sei pra que serve Uma varinha Thunder Staff O que é Thunder? Thunder raio Nem pense em usar esse negócio Sai Matando a picaretada, vem cá Vamos catar aqui, Ui Essas pedrinhas, o que a gente precisa, gente? Edu, eu já sei É os raios de Zeus, eu acho Poseidon Poseidon não tem raio, Edu é Zeus Tô brincando Eu assisto Percy Jackson E o Fúria de Titã também Eu sou fissurado em filme, gente Verdade, o Edu... Não, eu vou na casa do Edu Ô Edu, filme Edu, filme Não, filme Eu sei tudo de filme Eu acho que eu já assisti, tipo, muito filme Quantos filmes eu já assisti mais também, Azul? Uns 450 filmes, no mínimo Verdade, né? Eu não tenho noção muito de filme, né? Mas eu acho que é isso Edu Ah, não vou levar baú, não Vamos lá fazer o portal Vamos fazer Mas não precisa de aranha Então vamos achar aranha Nessa ravina aqui não vai achar aranha Aranha ou não? Ai, tem um esqueleto Ah Comeu uma carne, Edu Tô morrendo Peguei carne, sabia? De quem? Sou esperto de um porco Ah, um Creeper Cuidado com o Creeper Edu Você entrou na frente Você entrou na frente Eu tava do seu lado Como que eu tinha que fazer, Ui? Não precisa de aranha Vamos pegar essa pedra aqui O que é isso? É, vamos ver Oxi, aumentou meu XP aqui E aumentou o life ali, ó Só tenho com um coração Roubaram minha vida Roubaram minha vida, Ui Quantos coração? O meu número tá um ali do lado Quanto tá o seu? Eu acho que não pode catar esse negócio, hein, Ui Por quê? Porque a gente não pode ir com nada Lá para Irabus E a gente vai com esse escoração? Ah, sei lá Mas eu acho que não pode ir com item só, Edu Entendeu? Porque item dessa dimensão Acho que não bate com a de lá Item dessa dimensão não funciona lá Irabus é um lugar muito maneiro Só que muito complicado Salt-Oridu Ghast Spawn Ancient Ghast Nossa, essas pedras é doida É doida? Sim, é doidinha Vamos fazer o portal Lá para de uma aranha A gente achou uma aranha? Não, vamos fazer o portal aqui E daí nós achamos uma aranha Vamos esperar ficar de noite E daí a gente acha uma aranha Demorou? Demorou Só preciso matar uns porco, né? Tô ficando com fome de novo Por quê? Porque eu sou um cara que vive na selva Eu sei me cuidar, entendeu? Ah, sai! Uma formiga Formiga é só um massa Eu vou testar minha varinha aqui Tem quatro formigas Mata as formigas aí, vamos ver O que a varinha faz? Olha o bichão lá na frente! O que é aquilo? Morri Errou Eu matei a formiga e morri Que que é isso? Ai Que bicho é esse? Matei tudo Ai, eu morri também Ah Edu, que bicho era esse Edu? Vamos voltar lá Vamos ter que voltar lá Catar os itens rapidão Não dá para ficar a noite vivo A gente vai procurar aqui o lugar E daqui a pouco a gente volta Quando ela chegar lá a gente volta Beleza Voltamos aqui galera E Encontramos uma aranha no meio do caminho Já ficou de dia, graças a Deus Mas aquele negócio está lá ainda, ó Passamos correndo E eles estão teleportando Ai, eu estou olhando Não pode olhar para ele Esqueci Ai Ai, eu esqueci também que não pode Edu, eles são ceifador Ele rouba alma, eu acho Ah, ele está fazendo barulho Eu lembro que tinha uma classe dessa no jogo Era ceifador Vamos correr daqui, vamos Corremos do bichão lá Ficou difícil Eles não podem de cara Eles são tipo um Enderman Só que diferente Ceifador, entendeu? Olhou para ele Ferrou Então vamos aqui fazer Rancou sua alma fora Tem madeira aí, We? Para fazer um craft? Eu tenho Não Então vamos pegar aqui Pega aqui, pega aqui Só uma aqui Já dá já Então já quebrei aqui para você Você não vê meus esforços Você não pegou Tá Então, a gente pegou aquelas pedrinhas E fizemos daquele jeito Quatro Quatro Mousses Quatro mousses Não sei o que lá E fez isso daqui E com isso daqui A gente vai fazer o portal Vamos fazer o portal Aqui, We É um Dois Três Três Quatro Eu acho que você caiu na água É porque você ficou na minha frente Um Dois Três Quatro E agora é para o lado aqui, We? Não é quatro aqui em cima Eu acho Dois Três É aqui, ó Deixa eu ver É para o lado agora Para o lado, tem certeza? Uhum Absoluta? Uhum Posso perguntar? Vai logo Vai perguntar para mim? Aqui, ó Tá Cadê o Zóio de Aranha, We? Aqui, ó Vai aí o Zóio de Aranha Toma o meu Zóio Cadê o Craft? Não tem Craft? Eu faço o crafting, quer que eu faço? Já fiz Pronto, ó Você coloca o Zóio aqui em cima E dois gravetos Aí, ó Pronto Virou o portal Activator Aí, ativou o portal Bonito Bonito Esse é o portal de Erabus Só que a gente não pode entrar lá Porque a gente está com itens Dessa dimensão aqui Entendeu? Será que pode entrar com essa varinha, Edu? A varinha, eu não sei A gente vai testar essa agora, gente Agora ou nunca, ó Agora ou nunca Vou jogar tudo fora Vou tentar entrar com a varinha, só Que varinha? Cado de Thunder, de raio Não, We? Você está louco da cabeça? O que? Joga essa varinha fora Ai, ela solta raio Tá Joguei já É difícil de se fazer das coisas, Edu Mas ainda mais que é boa Eu não sei se vou entrar com essa aqui Mas vou jogar fora também Essa varinha Vai Não, essa aqui é de Erabus Erabus Não sei, eu estou com medo É que a gente já tentou entrar uma vez e bugou Então vamos tentar agora Vai Estou tentando Ai meu Deus, Jesus Cristo Abençoa a nossa ida Por favor, não deixe nós Ficar presos Vai, vai, vai Entrou? Ah, estou preso Você está preso? Uhum Você ficou preso na parede? Uhum Deixa eu ver como está funcionando Eu também estou preso na parede, gente Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que ligar o GameMod E pegar as pedras Pegar as pedras E fazer o portal manualmente Num mapa novo É o único jeito de entrar aqui Então daqui a pouco a gente volta Então galera Voltei aqui Parece que o meu PC não aguenta o gráfico no bonito Eu tive que colocar aqui No feio E mesmo assim voltou para o bonito Eu vou colocar no feio de novo Details, details Está tudo no feio É que aquelas plantas aqui é bonita mesmo Esse mundo Já reparou? É tudo Cozadinha Transparente Bonito e feio ao mesmo tempo Por que bonito e feio? Porque É meio escuro os negócios aqui Não é claro? Sim, é meio sombrio esse modo aqui Bem medonho isso Sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo os itens tudo em cima da árvore Porque pelo menos eu não caio Ah, é a abelha Vem aqui Ué, fi Aqui tem que ser ninja É só entrar debaixo da terra Liga o Gamma Bright Ai Não tem terra Tem outra superfície O que é isso? É tudo estranho aqui Edu, vem cá Onde que eu estou Para você ver Não estou Mas nem sei onde você está É bem legal Vou te mostrar Cuidado com isso Eu não sei onde você está Ó Passa corde Estou no Menos 28 240 Deixa eu ir em você Vamos fazer nossa casa já Não é eu ir Vamos Antes que escurece É Na verdade já está escuro Não sei Esse aqui não tem ovelha Como eu deveria fazer cama? Explique Edu, aqui Eu aqui Ah, é aqui mesmo Era eu que estava na superfície Estava lá em cima Sim, você estava lá em cima Lá em cima Tipo, aqui é de ponto cabeça O mundo Então tipo Se você estiver lá em cima Você está lá embaixo Entendeu? Ahn Então vamos subir lá Pegar os minérios Não, calma Uma coisa de cada vez Vamos fazer nossa casa aqui embaixo Primeiro para nós proteger Temos que ter plantação Esses negócios todos Assim, tipo Para não faltar nada Já que eu tenho 25 madeiras Está bom demais Dá para fazer a casinha Vamos fazer só uma casa Com uma portinha e já era Uma casinha pequenininha Mesmo só para a gente Se proteger dos bichos Porque aqui tem essa Olha, cuidado Tem uma abelha aí, Edu Aqui, olha Sai, abelha Ai, ela está me matando Foi eu que bati sem querer É, eu vi que a abelha Tirou 4 de dano de mim Estou, trouxe uma dele aí Para você Eu preciso de arma Dura, arma Não, faz a casa primeiro Ai, que errado Ai, Edu Coloca outra aqui Dane-se Vamos fazer a casa aqui Tipo, não precisa ser muito alta Só para não caber dentro Mesmo, sabe Nosso, nosso, nosso lugarzinho Assim Nosso, nosso moquifo Tem um bichão aqui Morri Morri Eu não gosto de morrer, Edu Não gosto Qual que é a coordenada? Deixa eu fechar nossa casa Espera aí, deixa eu fechar primeiro Tem uma aranhão aqui, ó Meu Deus, tem areia movediça, Edu Morri de novo Tem areia movediça aqui Como que eu vou sair? Eu tô preso na areia Eu tô afundando Ó, é no Nem eu consegui quebrar o bloco Sai da areia Menos 21, 250 Então, galera Vocês viram que o mod Eu sei de aventura E o vídeo vai ficando por aqui A gente não fez muita coisa Aqui nesse mundo Porque tinha que fazer o portal Vocês viram A gente não sabia que Que dava problemas, entendeu? Tipo Muitos problemas Muitos problemas mesmo Porque a gente testou tudo ele Eu não testou minha mãe Não deu nada É, achou que ia dar tudo certo Certinho E ia ter nenhum problema, né? Ai Mas acabou dando Então, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like Se você sabe alguma coisa Sobre esse modpack Fala pra nós aí Ajuda a nós Porque a gente nunca sabe Tipo, a gente nunca sabe demais Entendeu? Tem que sempre ter uma ajudinha De alguém Sempre, sempre A gente tá auxiliando Então, se você gostou Dá um like Dá um like Favorita E não esquece Não esquece o nome da série Isso daqui é pedra Ó Que legal Ah, mano Esses bichos ficam me derrubando Das árvores Ele tá acambulado já Vai derrubar eu Aí, ó Morri de novo Mais aranha Morri Morri de novo Não aguento mais morrer Então, galera O vídeo ficou por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like de novo De fazer isso Já há cinco vezes Não tô conseguindo terminar Esse vídeo Esqueci Eu tô doidinho Pra mostrar pra vocês Que tem lá fora Acabou Eu tô doidinho Pra mostrar pra vocês Que tem lá fora Mas eu não posso mostrar Senão o vídeo vai ficar muito longo Então, até o próximo vídeo E eu acho que esse final de semana Vai ter vídeos no canal Sábado e domingo Então, sábado e domingo Você vem aqui no nosso canal Pra assistir os vídeos Beleza? Dá um tchau É, tchau galera